Bem-vindos ao século XXI. A geração do desinteresse e de valores investidos. Onde o certo é proibido e o errado é legalizado. Sofre menos quem ilude mais. Uma geração que não sabe coisar a linha do orgulho e da... Nós estamos aqui agora no Córrego do Carrapicho. O Córrego do Carrapicho é um córrego artificial que foi cavado, inclusive, por mãos escravas também, em 1890, 1889. Pois bem, essa obra, as pessoas de Limoeiro, foi feita porque a cidade antigamente tinha muitas incidências de enxenque do Balabuiu e também secas também, que acontecia, que trazia água do Balabuiu pra cá. Então, o Córrego do Carrapicho, ele virou um córrego artificial que, quando estava precisando de transferir as águas de enxenque, jogava pra outro canto e protegia a cidade, tanto de enchente quanto de seca. O que aconteceu no ano passado, que depois de cinco anos que não tinha água no rio, e nós, junto com todo o movimento ribeirinho, junto com a Cogé, junto com o CREA, com o Conselho do Meio Ambiente Permanente, nós conseguimos trazer esse rio por 15 quilômetros. Então, o rio Jaguaribe, o rio original, o rio verdadeiro, o rio primeiro, né? A gente conseguiu trazer a água do rio, trazendo com tudo isso, toda a riqueza, né? Água pros animais, água pras pessoas, água pras pequenas propriedades. Só que, algumas pessoas, que mais uma vez eu digo, é importante ter água pra todo mundo? Sim, é importante. Mas dentro de uma racionalidade. O pessoal do Balabuiu fizeram algumas solicitações pra que as águas fossem pra lá. Só que, pra fazer isso, você faz parte de uma outra bacia. Já tá dizendo, o rio Balabuiu faz parte da bacia do Balabuiu, não do Jaguaribe. Aqui é uma anilha que foi feita de uma forma errada pra fazer o desvio da água do Jaguaribe pra o rio Balabuiu. Esse resultado dessa cratera que vocês estão vendo aqui, eu vou entrar aqui pra vocês verem a profundidade, mostra a gravidade que foi, porque com a enchente do Balabuiu, o Balabuiu jogou a água pra dentro do centro de Limoeiro do Norte. Fruto dessa irregularidade. Que a gente tá vindo aqui, ontem deve ter colocado, à tarde, esse resto de material de construção aqui pra tapar esse momento. Eu só espero que essas manilhas também sejam, sejam também desobstruídas. Pra que esse crime ambiental não continue fazendo transformando o rio Jaguaribe afluente do rio Balabuiu. Uma verdadeira ameaça pra segurança da cidade de Limoeiro do Norte. E o errado é legalizado. Sofre menos quem ilude mais. Uma geração que não sabe coisar a linha do orgulho e da mediocridade para pedir desculpa. Compromisso? Responsabilidade? Esqueça. Sinto falta de épocas passadas.